Bom dia, boa tarde, boa noite novamente aqui no Savannah Wild e hoje vamos falar sobre o Parque Nacional dos Lençóis, que fica no Maranhão. Bom, eu vou começar falando das imagens do território, do habitat, vamos dizer, né? É um lugar arenoso, cheio de água, parecendo uma praia e tem época que ele fica mais bonito ainda, caso vocês não saibam. Também, gente, há muita diversidade nesse lugar, nesse Parque Nacional, que fica no Maranhão. E um desses animais são as raposas maranhenses, exatamente, você não sabia que tinha raposas maranhenses? É, tem, tem, também há cobras que vivem por lá, ó, ó, tem um monte de animais aí, tem o Juri, 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 Juriara de Maranhão. É, é complicado esse nome. É, tem a Trinta Reis Real, tem a Tartaruga de Pente, tem a Tartaruga Verde, tem o Papagaio de Peito Roxo, Tem o Cebito, tem a Tartaruga Cabeçuda, tem a Tartaruga Oliva, tem o Tubarão Limão, tem o Peixe Boi da Amazônia. Tem a Esponja, tem a Esponja, tem o Peixe Neão, também tem o Coral de Fogo, o Oriço Satélite, Estrela do Mar, Pepino do Mar, Peixe Serra, Hmm, Pardela de Asa Larga, Peixe Boi, Marinho, Hmm, tem o Amazônico e o Marinho, a Nêmona Gigante, Hmm, Hmm, Muito interessante esses animais aí, não é mesmo? Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, ele tá sendo mais curto mesmo, né, acredito eu, mas se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu posso trazer vídeos até um pouco mais longos, ou se não quiserem, é só escrever nos comentários também, ok? Então, boa noite, boa tarde e bom dia para qual seja o horário que vocês estejam ouvindo o vídeo ou até mesmo assistindo. Bom, bye bye e até o próximo vídeo!